Música Ai, você bati 100 mil, o papo tava interrompendo aqui 100 mil e um, ai muito feliz, muito feliz, muito feliz Não esperava que ia ser tão rápido assim, de uma hora pra outra Fez um boom, ai muito feliz Voltando para a primeira pergunta, papo tá desde as 7 da manhã Olhando lá no Youtube, pra ver a hora que ia bater 100 mil inscritos Que afinal é o nosso sucesso, porque ele tá aqui do meu lado Me empurrando, me incentivando e não deixando eu desistir em nenhum momento Muito feliz com meus 100 mil inscritos Eu vou fazer um ano de canal ainda daqui a algumas semanas E a gente tá batendo 100 mil inscritos com um ano de canal Eu tô muito, muito feliz com esse resultado E queria agradecer o carinho de todos os meus inscritos Beijinho, amores, muito, muito feliz com esse sucesso que não é meu, é de vocês E eu fico muito feliz de receber vocês, de ter vocês aqui comigo Dessa amizade que a gente acaba criando com vocês E eu sinto muito carinho por todos os meus inscritos, por todos os meus leitores Amo muito vocês e eu queria falar que vocês mudaram a nossa vida A minha vida é a do papo, vocês nos deixam felizes com os comentários Vocês nos animam, nos incentivam E eu devo tudo isso a vocês E não desistir é graças a vocês que fazem os comentários aqui E que deixam os comentários e os incentivos de vocês Muito, muito obrigado Amo vocês Tchau E aqui está a comemoração dos meus 100 mil inscritos Eu dedico esse bolo a vocês, meus inscritos Muito obrigada por estar aqui comigo por este período Vamos completar um ano juntos E eu sou muito feliz com o carinho de vocês E agradecer a todos Beijinhos Até os próximos 100 Tchau Obrigada, amores